Sabendo que a maturação é encefálica, olha os questionamentos, não sei se passou isso pela sua cabeça, a amplitude que é, que são os conhecimentos das neurociências aplicadas, esses conhecimentos, ao sistema judicial. Por isso uma visão interdisciplinar que você precisa ter na sua carreira, nos seus conhecimentos. Veja, sabendo que a maturação encefálica só ocorre entre os 23 e 25 anos, como esses achados neurocientíficos podem impactar, por exemplo, na maioridade penal. Assunto polêmico, importante de se tratar. Existem pessoas que defendem a diminuição da maioridade penal, outras pessoas que defendem o aumento da maioridade penal. Eu gostaria de apresentar, nessa perspectiva da maturação cerebral ou encefálica, sobre a maioridade penal. Por quê? Veja que interessante, essa regiãozinha que está urgentemente atrás de sua testa, o córtex frontal, que é responsável por você planejar os seus comportamentos, medir as consequências, é responsável por você, por exemplo, mentir. Olha que interessante, porque quando você está mentindo, você está fazendo o quê? Modulando, você está arquitetando ideias de fatos que não ocorreram. Por isso, quando você começa a entender a interpretação de algum tipo de psicopata, em sentidos de depoimentos, a modulação que ele vai pronunciando nas palavras, o cara tem que ser muito bom. Para conforme ele vai modulando, e depois questionando ele novamente, ele modulando, lembrar isso. Porque essa regiãozinha, ela não está conectada com as áreas que dão o alicerce da provocação das memórias de longo prazo. E a pessoa faz o quê? Ela se confunde. Ela mesmo se confunde. Só que, por exemplo, na maioridade penal, essa regiãozinha que está aparecendo na sua tela, o córtex pré-frontal, ela não está desenvolvida nos adolescentes. Olha que importante isso, hein? Esse artigo publicado no The Lancet, em 2018, pesquisadores fazendo o estudo, uma revisão na literatura, pesquisando no sentido de fatores históricos, econômicos, desenvolvimento biológico dos adolescentes, sugerem uma nova definição para a adolescência. Uma faixa etária nova de idade. Não de 10 a 19 anos, mas de 10 a 24 anos. Porque essa regiãozinha, que está urgentemente atrás da sua testa, você já adulto, para o adolescente não está bem desenvolvida. Por quê? E aqui é uma definição, em tradução livre, do que os próprios pesquisadores dizem no artigo. Veja que interessante. Uma definição ampliada e mais inclusiva de adolescência é essencial para o enquadramento adequado de leis, políticas sociais e sistemas de serviços em termos de desenvolvimento. Em vez da idade de 10 a 19, uma definição de 10 a 24 anos corresponde mais de perto no crescimento do adolescente e aos entendimentos populares dessa fase da vida. Porque, veja que interessante, nesse gráfico que eu retirei do artigo, ampliando essa visão, temos um conhecimento maior dos possíveis comportamentos e, melhor do que isso, na interpretação das consequências do comportamento desses adolescentes. E eu gosto de referir como nós precisamos ser o córtex pré-frontal externo desses adolescentes. Nos processos do quê? De educação, de aprendizagem, orientação pedagógica. Trazer de novo esse adolescente para a sociedade entender que há sim um sentido, um propósito na vida em que ele precisa perceber isso, essa modulação. E por que isso acontece? Porque o córtex pré-frontal, essa regiãozinha que está atrás de sua testa, quando você tem um comportamento impulsivo, ela é imediatamente inundada por essas regiõezinhas que estão aparecendo na tela, o núcleo acúmbens e a área tegmental-ventral, que vão liberar e ser inundadas de dopamina. E dopamina, hoje entendemos que esse neurotransmissor está muito mais envolvido com o movimento, a busca do prazer. E não o prazer em si, mas a busca. E o que fica mais interessante, olha, é que, além de ter essa busca do prazer, o comportamento compulsivo, a dopamina inibe o córtex pré-frontal. Se você tem a única região do organismo, do cérebro humano, que inibe o seu comportamento, se você tem essa região inibida, você fica o quê? Desinibido. Você não mede as consequências. O adolescente não medirá as consequências. Ele quer aquele prazer, naquele momento, ele está com tesão em fazer aquilo. E é fácil, a gente é gostosinho, né? Assistir agora e falar, ah, eu cometi isso lá no passado, meu filho fez isso, minha filha fez aquilo. Você não está naquele contexto. Você não está naquela maturação encefálica. Bom, às vezes tem adultos que estão ainda, né? Temos a sensação disso, né? Na maturidade. Porque você pergunta a idade da pessoa, a pessoa diz, tem 40 anos. Nossa, a pessoa é experiente. Medir a extensidade da maturidade através da intensidade de tempo vivido. E não é bem assim. Temos que ter cautela. Nesse momento, eu trago outra provocação, direcionada para o sistema também judicial. Um artigo recente, publicado, em julho de 2020, como a Holanda está entendendo essa perspectiva do desenvolvimento encefálico, do desenvolvimento cerebral, para a maioridade penal do sistema criminal. Vejam, em tradução livre, uma das conclusões, um trecho que eu tirei do artigo. Pesquisa sobre o funcionamento do cérebro usando ressonância magnética funcional, aqui é uma das tecnologias utilizadas para o mapeamento do fluxo de oxigênio no sangue, no cérebro, em decorrência da atividade que o pesquisador está procurando, mostram que os adolescentes muitas vezes se deixam controlar por uma região do cérebro que reage às recompensas imediatas. Núcleo acúmbeis ou área tegmental ventral vai produzir a dopamina. Enquanto o cérebro de pessoas com mais de 25 anos mostra uma ativação mais forte na amígdala e no córtex pré-frontal. Você possui duas amígdalas. As amígdalas são núcleos, os núcleos amidaloides são responsáveis pelo filtro de intensidade emocional no contexto. A interpretação, se o contexto é perigoso ou não, a valência que se dá aquilo. Alguns anos atrás, alguns anos, ela era direcionada apenas na interpretação do medo, só que estamos mudando essa perspectiva. A ativação dela é encontrada em alto valência, em uma valência muito grande, na felicidade, na tristeza, no nojo. Então estamos trazendo uma nova definição no sentido da participação das amígdalas nos núcleos amidaloides na intensidade do contexto. A valência que damos a isso, se é perigoso ou não. E as amígdalas possuem fibras, quando eu digo fibras, são axônios, axônios, os prolongamentos, as caudas, se podemos dizer assim, dos neurônios, que se comunicam ao córtex pré-frontal. E no adulto, essas fibras, esses prolongamentos, essa condução, ela é mais, entre aspas, controlável ou regulável para você medir as consequências. Nesse caso, os adultos, como está dizendo ali no final do texto, isso permite que o último grupo, acima de 25 anos, avalie e considere as consequências de longo prazo, especificamente para as situações mais perigosas. E aí eu deixo a reflexão para você. O quão importante esses conhecimentos na prática? O que é o que é o que é o que é o que é?